Antônio Brócolis, eu tenho um problema! Um problema sério! Problema? É, problema! Ai, ai! O que é? Eu estou presa! Presa no BallyCraft! Numa Câmara da Morte! Onde tu encontrar 30 maneiras de morrer pra fugir, Antônio Brócolis! Gato, gato, gato! Gato quem? Gato quem? Minuto gato! Ah, o gato! Gato! Boa, duano! Isso! Nossa, passei! Toca aqui, cara! Como que é isso? Eu estou no vídeo também, galera! Eu já tinha que estar no vídeo aí também, galera! Consegui! Estou contando o Brócolis! Eu estou na Câmara Mortal! E a única maneira de eu fugir é cagando nessa privada! Nossa! Então, eu tenho que achar a maneira... Meu Deus, há quantos dias eu estou aqui? Já achou, já! 5, 3... Ó! Morri! Você é mais perto! Meu Deus! Eu não acredito! A terceira maneira de morrer é com o meu maior medo! Toma! 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 Pronto, acho que agora vai ficar mais fácil! O que é isso? Pronto, agora... Nossa! Toma no slime! Toma! Isso! Vem! Vem! Eu tenho que subir no slime! Foda-se, grama! Vá! Aaaaaaah! É o tamanho mais fácil! Zumbi um! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Aaaaaaah! Peguei! Não! Tome! Não, 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 não! Ah, droga! Vai! Me pega agora! Seu queira! Boa! Nossa, pensei que você não ia ganhar nunca! Meu Deus do céu! Foi difícil, hein, galera! Agora! Nessa câmera mortal! Eu tenho uma picareta! O que eu posso quebrar com ela? Bigorna! Não, João! Bigorna, João! Para! Será que é a bigorna? Eu boto a sua cabeça! Será que é pra me matar ou não é pra me matar? Porque tá mandando eu parar, ó! Tá mandando eu parar! Não sei! O mapa quer que você desiste de completar seus objetivos, não quer isso! Pega mais bigorna aí! Nossa, que legal! Nossa, a bigorna veio daqui, velho! Que legal! Ela veio deslizando! Meu Deus, qual a bigorna? Que isso, velho? A bigorna tá sendo... Olha, olha! Ela tá viva! Ela tá viva! Viva, bigorna! Qual opções? Ok, ok. Então... Pá! Nossa! Essa foi boa! Deu até uma dor de cabeça! Ela tá rápida! Ela tá rápida! Love can hurt Love can hurt sometimes But it's the only thing That I know! Ok, eu não gosto de você e você não gosta de mim, ok? Tome! Ele não morre, João! Mas o que que é isso, João? Ele não morre, João! É... É tipo o DJ, então... Pérolas? Opa! Taca a pérola! Pri! 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 Tá com aonde a pérola? Por isso aqui você tá... Qualquer lugar, você vai perder vida! Ele pôr o teu gelado fácil, porque você perde três corações! Nossa! Que legal! Ok, aqui eu tenho um palpite, João! Como que eu tenho que morrer? Tô tendo uma visão! Você acha? Eu acho que tem que morrer de fome! Eu também acho! Eu vou ficar sentada aqui e esperar os tempos passar! 15 minutos aí! Eu acho, João! Que eu consigo sentar naquela cadeira e esperar 15 minutos! Se eu conseguir fazer o pulo correto! Aí! Iá! Nossa! Já morreu! Ok! Droga! Socorro! Ok, eu tô ficando com medo, João! Tem umas coisas que não parecem escritas na parede... Dorme na cama e sai! Já descobri! Dormir na cama e sair? É... Não tenho tempo pra dormir! Vamos terminar logo com isso! Ok! Então, talvez seja aquela bomba e velha... Pá! E daí eu subo de novo assim, ó! Eu não parco! Ó, ó! Pá! E daí eu vou de novo aqui, ó! Ó, ó, ó! Perdeu o coração agora! Pá! Nossa, eu não tenho nem mais coração! Mais um, mais um! Pá! Número 9, meu Deus, é milho de rato! Tem milho de rato aqui, João! E na craft table! Boa! Ok! Milho de rato e na craft table! Acho que tem que nadar! Nada pra lá! Dá pra nadar nessa versão? Olha! Tô nadando no milho de rato! E na craft table! Tá ok? Tá ok! Então pra onde que eu vou aqui? Hum, deixa eu ver... É... Todos os baús dão refil automaticamente! O que é isso? Flint... Flint steel! Dá pra fazer um isqueiro, né? O que é isso? Flint and steel! Ah! O negócio é flint e é ferro! Dá pra fazer um isqueiro! Será que é isso? Eu tenho que fazer um isqueiro? Sim, sim! Faz um isqueiro! Ok! Vou fazer três isqueiros! Não, fiz! Ah! Acabou! Deixa eu ver! Botafogo e Netherrabble! Ah! Tá, pronto! Acabou! Marluís é um gênio! Eu sei! Ah... Mais mijo de rato, né? Aqui a gente precisa craftar alguma coisa! Vamos dar uma olhada lá no baú de novo, né? Dá licença que eu tô nadando! Dá licença que eu tô nadando! Até aqui temos bloco de ferro! Uma bigorna, João! Nossa, eu nem sabia, hein? Sério? Tô nadando mijo de rato aqui, ó! Não! É só nadar com a boca aberta! Ah, calma a boca! Deixa eu fazer aqui... Tem quatro, faz um... Isso! Boa! Aí eu faço a bigorna! Pode ser colocado em bloco de ouro, bloco de ouro, bloco de ouro, bloco de ouro! Meu Deus! Onde é que tem o meu Deus? Na direita ali! Ah, tá ali! Tá ali! Mídeo de rato! Me leva! Nossa, imagina, eu erro! Meu Deus! Ah, não! Ah, não! Iron Golem? Eu acho que é! Preciso quebrar a abóbora! Tem que fazer um Iron Golem! É isso! Tá bora! Tem uma abóbora aqui! O quê? Boa! Bota a cabeça! Mas eu vou... Não, na cabeça do boneco! Nada! Socorro! Uh! Ok, esse é maior do que eu imaginava! Esse aqui é grande, hein? Esse aqui é do... Galera, a mão que é isso! Tomei! Nossa, eu acho que você morreu do ar, você nem percebeu como eu morreu! Nossa, você viu o tamanho do cara, Ju! Nossa, imagina o coração dele! Meu Deus! Ok, tem um... Deixa eu ver como é que eu posso morrer aqui agora! Tem alguma coisa pra lá? Não, não tenho tempo pra dormir! Mas eu queria tanto dormir! Quando vem a porta aberta! Tudo bem! Você não pode dormir, então... Eu vou levantar... Ninguém dá descarga aqui! Eu vou dar descarga pra tudo! Opa! Faz boca aberta, amor! Não, Ju! Ele tá cheio de bosta aqui! Eita, falando nisso, minha bosta que eu viva! Viva! Bora, meu irmão! Que eu viva! Bora, meu irmão! Olha um briga aí! Bota nele! Bora, Lepistócio Spirose! Bora, me leva! Ele não mata, não! Me mata! Como não? Vai embora, vai embora! Aquele solta por você! Ok, eu vou embora! Como já foi morrer afogada? Não tem como morrer afogada! Agora, 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 agora! Oh, danado! Agora! 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 Agora? Nossa! Oh, oh! Come! 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 Ah! Oh, meu velho amigo! Essa eu não sei! Nos encontramos de novo! Essa eu não sei! Tem que pegar no balão ali atrás, é o fim de estilo! Eu acho que ele quer um abraço! Um abraço quentinho, né? Eu acho que é isso! Deixa eu ver! Oh! É isso mesmo! Eu tenho que fazer aqui! Cadê a craft table? Craft table? Craft table? Craft table? Aqui, meu! Um broto de ferro! Eu faço isso aqui também! Nossa, mas você é fiquiçosa, hein? Um abraço quentinho! Um abraço quentinho! Um abraço quentinho! É uma moça! Eu nem pensei que morreu! Não! Nem percebo mesmo! Estamos! Eu tenho uma espada! Pode quebrar tora e teia! Tora de carvalho! É isso aqui? Isso é tora o nome agora? É tora! Tora de carvalho! Eu vou torar no meio aqui! Ih, meu Deus! Tenho duas madeiras e teia! O que eu faço com madeira e teia? Eu posso fazer uma vara de pesca ou um arco, né? Não é? Vou fazer um arco, galera, que eu não tenho nada a perder mesmo! E daí eu faço também uma vara, né? Quando eu também não tenho nada a perder, eu faço uma vara também! Vou fazer uma vara aqui! Vamos! Agora eu tenho um arco e uma vara! O que eu faço com o arco e uma vara? Ó, ali... Você atrasa aquele botão ali? Será que eu consigo acertar o botão com a vara? Eu acho que... Não sei! Eu acho que não! É impossível! Tá, o arco eu não tenho flecha! Faz um botão, Mara Luiz, pra abrir a porta! Genial, João! Tu é um gênio, João! Que merda, não serve! Eu tenho certeza que a gente tem que acertar aquele botão ali! Faz pressuriplate! Pressuriplate! Pressuriplate, tá? João, eu tenho certeza que a gente tem que fazer aquele botão ali pra acertar de alguma forma! Não tem outra explicação, entendeu? A gente precisa achar o flint, pra gente poder fazer o... Não funciona também! A gente precisa achar alguma coisa pra atirar nesse negócio, velho! Não é possível... Meu! Agora vai, ó! Nossa, foi e voltou! Tomou na testa! Total! Tá, estamos no 15 aqui agora! Nossa, que tá no posto de dano! Que diabo a gente faz com isso, velho? Meu Deus do céu, eu não sei o que faz com isso! Olha isso, João! Poção de dano! Poção de dano, João! Tem um crafting table aqui! Dá pra fazer barra de fogo! Acabou de fogo! Fiz! Acabou, ataca no chão! Também não foi! Opa! Tem mais coisa aqui agora também! Mas isso fica dando refil? É! Uau! O item infinito! Bota no chão! Bota aí a mão lá no chão! Não funciona! Não funciona! Não funciona! Não funciona! Meu! Se é pra fazer uma poção, eu deveria ter uma poçãozera por aqui! Não deveria? Poçãozera é isso mesmo! Fiz um botão! Não sei pra que que serve, mas... Bloco de ouro! Bloco de ouro! Em cima de você! Nossa! Aí eu boto aqui, ó! Bola de fogo! Ponto! Uau! Eita, meu pequeno amigo! Tome! Ah, não! Falei! Tá que tu é uma maneira de eu soltar o urso daqui? Vamos tirar o urso da jaula, galera! Com nada pra você tirar aqui agora! Tem uma vara, amor! Não tem? Tá? Onde que é essa vara? Vou pescar o peixe! Pega o peixe e dá pro urso! Pega o peixe e dá pro urso! Nossa, João! Você é um gênio! Você é um ingênuo incompreendido! Você sabe disso? Você sabe disso, não sabe? Meu, da onde veio essa vara? Da onde veio a ideia de pescar pra dar pro urso, velho? Peraí, puxa agora na rodrigo! Puxa! Uau! Ah! Ah! Toma! 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 Ah! eu gosto de mancar dragão é um bundão ok vamos ver, eu tô com medo agora tô ficando com medo dessa prisão opa tem um baú aqui com um baiacu baiacu, bota o baiacu no chão bloco de ouro, preciso de bloco de ouro não, tem um bloco de ouro lá em cima municipal, volta, abre a porta abre a porta volta, volta, volta bloco de ouro bloco de ouro será que quando a gente fecha aparece um bloco de ouro dentro do negócio deixa eu ver pode aparecer um bloco de ouro aqui, né opa nossa, eu não sabia que baiacu matava não, João baiacu mata pra eu quebrar diamante diamante, diamante, diamante vamos ver o que ele quer, diamante provavelmente diamante pra uma poção de dano imediato tem dano que é daqui a dois minutos descarga ninguém, dá, é verdade, não aqui é imediato, João ok, mas a questão é olha ele aqui achei, achei o diamante nossa, vou levar até uns pra viagem aqui agora vou pegar até uns pra viagem pronto, estamos aqui no próximo precisa achar o vídeo de rico, né é, precisa achar o vídeo de rico depois eu vou atrás dele bom, é... a porta da tua cabeça aí, ó nossa, pode a porta de ferro olha o teu cérebro meu cérebro? por que não tem uma porta no meu cérebro? sempre falei que você era uma porta pare, João que diabo, tinha uma porta na minha cabeça vamos continuar só quebrar essa porta aqui não, pare ai meu Deus, que medo, velho meu Deus, velho ai ainda bem que eu tive medo, viu ainda bem que eu tive medo aqui pode quebrar vidro o que que é isso? é um queijo? é um pote de queijo o ratinho, que da hora o ratinho, que da hora não eu vou comer o queijo vocês não vão comer o queijo vai dar a hora que tem até agora fala do ratinho nossa, os ratinhos surgiram fica pegando o queijo deles você viu isso, pelo amor de Deus ok, pode quebrar o lucky block o que que é o lucky block? tem o lucky block aqui lucky block lá vai ela fazer melhor deu bom deu boa coisa boa coisa boa lá vai a média mais coisa boa, né? ô amor, pega o lucky block e junta com o cocoabinho alguma coisa ruim aí isso aqui não é coisa ruim vai tirar o negativo é não? não, é não, é não corante marrom eu acho que eu tenho que ficar quebrando até vir algo ruim, entendeu? porque é lucky block nossa, cash table posso colocar em algum lugar? bloco de amante bloco de amante, bloco de amante ah, opa ah, então deixa eu ver se eu posso fazer alguma coisa aqui não, ainda não nada, vai quebra todos quebra todos vamos lá, vamos ficar quebrando o lucky block aqui uma hora vai vir algo bom, galera não tem outra opção vai vir algo bom aqui vamos quebrar vamos de elson digne elson agora a gente analisa o que a gente pode fazer, João funestiu mas não faz sentido a gente morrer da mesma forma que a gente já morreu pronto, fiz ok nem todos tá, morri pronto feliz? feliz feliz uma fornalha um bloco de abisidium party não o que a gente pode fazer com isso aqui? olha a carteira tem muita coisa que a gente pode fazer tem aquela carteira de table aqui poder almanhar aperta aí pra gente tá fazendo alguma coisa tem a carteira de table ali no spawn tá aqui, os negócios fora foi mal tá, deixa eu ver a carteira de table vamos ver o que a gente pode fazer arenito calma aí Bloco de carvão É a única coisa que eu posso fazer aqui Pode ser bom poder fazer bloco de carvão, pode ser legal Vou fazer arenito também, que eu não tenho nada pra perder Dá pra esquentar alguma coisa Deixa eu ver se eu esquentar isso aqui, vai dar alguma coisa Nem sei, na verdade, tô só Tô só inventando, Jô, não sei se Pra mim isso vai dar vidro, você acha que vai dar o que pra você isso aqui? Vai dar tristeza Pra um quê? Arenito liso, que bosta Mãe, que merda Tá, então Eu não sei o que fazer Júlio, mas eu não faço ideia do que a gente pode fazer aqui Eu poderia simplesmente gritar Por ajuda, Jô, pra dar alguma ajuda Em alguma coisa, você vai ter alguém aqui, ó Parece que teve alguém, alô João, me tiro nessa cela Não, tô esquentando o vidro agora Porque não tá dando em nada Opa Opa Cristal do Andy, meu parceiro Opa Aí sim, são quantos? A gente precisa de mais três, mais três Três, três Agora a gente só tem que esperar Pelo menos a gente já sabe o que fazer, velho Nossa, eu nunca ia acertar Ainda bem que tem esses craft assim do lado do Da que a gente estourou Nunca Nunca ia acertar isso Enquanto isso, bota uma sonequinha Ok Aqui vamos nós, Jensen Está pronto? Está pronto? Está pronto? Cabeçada Ok Vinte e três Ó, uma lhama Ela tá com você, está com ela O que é isso, velho? O que é isso? O que é isso, velho? A vaca tá doente Será que eu tomo a sopa podre da vaca? A vaca tá doente? Tom, 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 tom Tá, deixa eu ver se tem como fazer um potinho aqui Tem como fazer o craft table E daí da craft table eu faço potinho Será que dá? Não, da craft table você já pega ali Mas isso É, mas não dá pra botar craft table no chão, eu acho Eu quero tomar o leite podre da vaca Como é que eu faço pra tomar o leite podre da vaca? Será que tu vai querer? Ah! Bom, eu peguei uma vasilha Agora o leite podre da vaca Meu Deus do céu Nossa, quem sabia Ok, pronto Morreu de vez Morreu de vez? Meu Deus É um código secreto Eu sei, eu sei se fala Fala, João, então Abre aí o livro Ah, tá, tá Morte, 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 morte Morte De... É o segundo de cima Segundo, primeiro de cá A gente tem que escrever morte na 100, entendeu? Tem morte, morte, morte A gente tem o código aqui A gente bota... De cima Uau! Falei que era isso Falou nada Peguei aqui um balde E o que que é isso aqui? Sei lá Que da hora Saiu a abelha! Tá batendo Nossa, saiu a abelha! Nossa, eu tirei uma abelha! Que da hora Eu vou ter abelha no meu Deus Que incrível Meu Deus do céu Achei, achei incrível Tem uma picareta aqui agora Pode quebrar ferro E carvão 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 Ah não Se for isso de novo É o kit Não tem como, né? Ferro e carvão Opa! Um pirata aqui Olá, pirata O pirata que é um bloco de ouro Por três diamantes Uma estrela do nerd Por um medkit Vamos ver aqui Provavelmente a gente precisa daquele medkit O que que esse quer? Esse quer um bloco de ferro Por dois blocos de ferro Um bloco de diamante Por isso aqui Ó, achei Nossa, a gente vai pegar muito disso aqui Meu, a gente vai ter que pegar muito Porque a gente tem que fazer um bloco Ok, eu acho que eu entendi João, olha pra mim Olha a lógica Primeiro este pirata aqui Que é um bloco de ferro Por dois blocos de ferro E daí com o bloco de ferro a gente dá pra esse outro... Cadê o outro pirata que a gente dá um bloco de ferro? Acho que é esse aqui. Aí esse pirata aqui a gente dá um bloco de ferro por seis ouro. E daí tem um pirata aqui que ele quer um bloco de ouro por três diamantes. E daí tem esse pirata aqui que quer dois blocos de diamantes por uma... A gente tem que fazer tudo isso, ok? Vamos lá, vamos lá. Aqui, ok, entendi. Meu Deus do céu, não sei não. Eu vou entregar pra Deus. Eu vou fazer as coisas que dá pra fazer e daí eu vou entregando e o que quiser. E vai fazendo. Exato. A gente dá dois, pega dois aqui. Aí tem um que precisa de um bloco, né, de ouro. A gente entrega aqui o que quer bloco de ouro também, né? Pega bloco de ouro, beleza. Fácil. E daí qual que quer o bloco de ouro? É esse pirata aqui? Não, é o outro. A gente dá o bloco de ouro pra esse aqui, pega o diamante e daí a gente faz o quê? A gente tem que fazer quantos... Dois blocos de diamantes por um instante do Nenê? Entendi. Ah, meu Deus do céu. Ok! Aqui vou eu. Agora vai! Pega essa merda e vai-te embora. Peguei um, dois, três, quatro, tanto faz. Eu pego tudo aqui estrela do Nenê. Eu troco pro medkit. Pra que que eu vou querer trocar pro medkit? Não faz sentido. E agora, velho? O que que faz? Dou medkit pra membrana. Mais o quê? Vou pegar mais que... Passei. Passou bom, mano. 10 mais duas vezes você ganha o mapa. Estamos no próximo. Eu não sei exatamente o que fazer. Bloco de ouro. Um bloco de ouro aqui. Outra coisinha ali. Nada. Nada. Nada aqui. Nada aqui. A gente tem que passar pra cá. Aquele barulho a gente vai descobrir. Vai, 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 vai. Aê! Ok, lá vamos nós. Ahn, invocar... Olha só o que a gente tem que fazer, João! Mostra o que faz assim. Invocar a aranha e morrer para a aranha. Esse é o... Mas que ódio. Eu vou ter que... Eu vou ter que entrar aqui agora, passando por teia. Uh! Mas só isso. Olha só. Uh! João, não reclama. Não se reclama, ok? A gente aproveita. Isso, isso. Vai, 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 vai. Mais um... Opa! 29. Estamos perto. Mas o que é isso? O que é isso, meu Deus? Boa. É um portal. É um portal. Isso é um... Bloco de ouro. É um portal. Alguma coisa pode estar no... Bloco de ouro. A lava. Bloco de ouro. Que dó! Nossa, eles são mais fáceis. Não, mãe. Eles são da hora. Olha só. Nossa, eu passei... Ok, o último. O último deve ser um desafio inimaginável, João. Deve ser algo que a gente vai demorar horrores para... Razão. Razão, que é isso. Tem uma rede de queda, eu acho. Ou não? Eu não sei como é que eu paro de... De voar aqui, na verdade. Fazer um papel por cima aí. Ali, eu não ava. Achei sozinho. Câmara da morte. Será que eu estou livre? Ronald esteve aqui. O que é Ronald? McDonald? Sim. Eu consegui, João. Eu escapei! Eu fugi! Xixi de rato. O teste acabou. Não sei, sei, sei. O teste acabou, João. Eu consegui passar pelos desafios da Câmara da Morte. Eu morri de todas as maneiras inimagináveis maricardianas. Eu sou incrível! E agora eu vou explodir essa fábrica. Só por tudo que ela fez comigo. Como é que eu faço para explodir aqui agora? Bora. Boom. Como é que eu explodo vocês aqui agora? Ora, ora, o que temos aqui? Vamos explodir essa merda, João. Vamos acabar com essa palhaçada. Boom. 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 E o último. Boom. Ah, não, tem mais um. Tem mais um. Boom. Agora eu preciso escapar antes que exploda, senão eu morro de novo, né? Bora, bora. Abre, 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 abre. Escapa, escapa, escapa. Voltou na parede. Ok, ok, ok. Aqui, vai. Falou! Tchau! Copa, Marluísa! Adeus! Será que eu morri? Um minuto depois? Agora sim. Tô com medo. Um minuto depois? Você tá no céu que eu morri. Será que eu morri? Ah, não. Foi tudo um sonho. Ah, não! Não acredito! Eu não acredito! Todas as maneiras de morrer foi tudo um sonho. Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de maneiras de morrer inéditas aqui no Maniqueira. Espero que vocês tenham gostado. Deixar muito like aí embaixo, que é muito importante pro canal. A gente passou por uma câmera da morte muito da hora. O canal já tinha, tá aqui no seu comentário se acharam. E até a próxima! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau! Obrigado.